Música 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 Hoje em dia se completa Eu não se eu vou Eu não morro eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço cena naqueles É Tiro a roupa pra você Tenha maior missão de amor Eu tenho Só o meu prazer 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 Temer que o meu prazer Só o meu prazer Só o meu prazer Semar que o meu prazer Eu tenho que parazer Eu vou até o meu prazer E eu não tenho a quinta A quinta Legenda Adriana Zanotto